Olá, pessoal, tudo bem? Mundo Omar vai começar agora e, como sempre, cheio de novidades. Esse programa está especial. Mas antes, você já curtiu o nosso canal? Já se inscreveu aqui no nosso canal, apertou o sino das notificações? Então faz tudo isso agora que a gente está aqui. Eu e a Michelle vamos acompanhar com vocês esse programa e vamos interagir. Tire as suas dúvidas, mande as suas questões que vocês querem saber sobre o nosso Mundo Omar. Vamos lá? Vamos assistir esse programa? O programa Mundo Omar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Tapete Flutuante TJG Mané Ferrari, Marina Pier 33 e Mundo Omar Moda Náutica. E você que pensa que já viu de todos os tipos de inflável, dá uma olhada neste. Particularmente, eu adoro. Ele é charmoso, feito aqui, com mogno. Esse brilho, esse toque de madeira faz toda a diferença numa embarcação e é o que nos chama a atenção. Este inflável tem 8 metros e 60 e ele tem um banheiro. Incrível, ele fica aqui na frente, muito espaçosa e muito charmosa. Dá uma olhada como ele navega. Ele tem aqui o espaço gourmet. Eles utilizam aqui a pia e uma tábua de carnes. Nós brasileiros gostamos da churrasqueira, mas dá para adaptar aqui no barco e fica bem legal. O espaço é pequeno, mas também tem uma geladeira aqui, embaixo do banco. Então, todo esse espaço foi muito bem aproveitado para o espaço gourmet do barco. Então é isso. É um inflável com motor de centro Volvo 350 HP. Programa Mundo Mar. Oferecimento TJG Imports. Marina Verde Mar. Tapete flutuante TJG Mané Ferrari. Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica. Marina Verde Mar. 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 Marina Verde Mar.